Olá, hoje eu trouxe uma novidade pra vocês. A novidade é rádio. Já pensou em ser dono de uma rádio? Proprietário de uma rádio? Então, hoje chegou a sua chance. E uma rádio, logicamente, da internet. Você pode montar uma rádio web gratuita. Pode colocar na sua empresa, na sua loja, na sua farmácia, num salão de beleza, numa escola. Então, e fazer o uso disso daí sem problemas nenhum. Vamos aprender como que faz? É de graça e vale a pena, ó. Show de bola. Roda a vinheta. Bom, o processo é bem simples, ó. Ter uma rádio, produzir uma rádio, construir uma rádio na internet é uma coisa muito legal. Além de ser uma coisa, assim, gostosa de estar sempre trabalhando com isso aí, né? Abre um novo horizonte. Então, a gente vai fazer de um jeito fácil, simples, gratuito e rápido também. Coisa de 8 minutos, no máximo 10, você já está com a sua rádio funcionando. Vamos aí. Primeira coisa a fazer. Então, eu vou mudar a tela aqui. Eu vou entrar na internet. Vou entrar aqui pelo Mozilla, que eu gosto mais dele. E aqui na pesquisa, você vai colocar Xenomedia. Média. E vai dar um Enter. Quando você faz isso, você vai ser direcionado para os itens de pesquisa. E vem nesse primeiro, ó. Xenomedia.com. Eu vou clicar aqui, então. A questão é, obviamente, que ele vai direcionar para um site que vai estar em inglês. E tem aqui embaixo, é Listing Now. Então, eu vou dar um clique aqui no Listing Now. Na hora que eu faço isso, ele vai mudar a tela. Óbvio, né? E já aparece aqui, registro. Então, eu vou dar um clique aqui, ó. Registro. Fazendo isso, vai ser direcionado para essa tela. Então, aqui, ó. First Name, então. Primeiro nome. Last Name, último nome. E-mail. Depois, uma senha que você pode inventar. E você já faz o registro. Então, vamos lá. Registro. Não é registro, é registro. Então, Edivaldo. Vou colocar o último nome. Vou colocar o meu e-mail. No caso aqui, o e-mail que eu faço para... Que a gente faça esses vídeos tutoriais. E a senha, você pode colocar uma senha do seu interesse. Eu vou colocando uma qualquer aqui. Não tem restrição, nem problema. E vou mandar registrar. Feito isso, eu já vou salvar aqui também. Ó. Então, ele está falando assim, ó. E-mail de verificação. Você precisa verificar seu e-mail. Seu endereço de e-mail para ativar a sua conta. Então, você vai entrar no seu e-mail. Como eu já estou logado aqui, né? No Gmail. Eu vou entrar na minha conta. E vou ter... Recebi aqui um e-mail do Zeno. E vou clicar aqui, ó. Então, aqui você fez isso. Ele fala que essa notificação, ela só vale por 45 minutos. Para criar a sua conta do Zeno Media, é necessário que você clique no link. Então, vamos lá. Vamos dar um clique nesse link enorme aqui. E quando você faz isso, demora um pouquinho. E... Tchanam! Está pronto. Não, ainda não. Agora vamos dar um nome para a nossa empresa. Vamos colocar aqui... Rádio. Pessoal. Você coloca o nome da sua empresa. Se você tiver uma loja e tal. Aqui você vai escolher entre streaming e podcast. No caso, a gente vai estar trabalhando com streaming. Aqui o país. Então, a gente vai colocar aqui Brasil. Se você digitar Brasil. Não vai dar certo. Eu vou colocar o B. Já veio aqui, ó. Brasil. E aqui o e-mail já aparece automaticamente. E aí você vai mandar ele criar. Pronto. Sua rádio está criada? Quase. Falta só um pedacinho. Aqui você vai dar um nome para a sua estação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Rádio. Web. App. Conexão. Brasil. Nem sei se vai aceitar tudo isso aqui. Mas vamos fazer de conta que sim. Aqui ele vai pedir uma imagem de 500 por 500 pixels. Eu vou providenciar uma imagem nesse tamanho aqui. Como é que eu faço para fazer uma imagem assim? Eu posso fazer pelo Paint. Posso pegar na internet. Fica a seu critério. Eu vou fazer no Paint aqui e já trago para vocês. Deixa eu dar um pause. Eu abri uma nova guia. Eu vou digitar aqui uma coisa bem assim, peculiar. Vou colocar rádio. Eu venho aqui em imagem. Pode ser qualquer imagem, tá? Eu estou colocando isso aqui como sugestão. Vou pegar, é... Talvez essa imagem. Vou pegar uma imagem qualquer. Essa daqui. Botão direito no mouse. Salvar imagem como. E vou salvar na área de trabalho. Então, eu vou colocar aqui como imagem rádio. E vocês já vão ver o que nós vamos fazer para deixar do tamanho que é necessário. Então, ela já está na área de trabalho. Então, o que eu vou fazer agora? A imagem deve estar para aqui. Está aqui. Então, olha. A imagem está aqui. Vou vir aqui no meu NC. Vou mandar pesquisar que vai ser mais rápido. Então. Point. E vou dar um clique no Point para abrir. E a gente vai começar, então, a editar o tamanho desse logo. Vou trazer a imagem para cá. Só trouxe para cá. Simples de tudo. E venho aqui em Redimensionar. Aqui, olha. Ele está em porcentagem. Aqui está em pixels. A gente precisa de alguma coisa que tenha 500 por 500 pixels. Então, vou fazer de novo. Eu só coloquei a imagem aqui. E vim aqui em Redimensionar. Cliquei. Se não colocar do tamanho certo, muitas vezes não dá certo. Então, eu vou colocar 500. E veja. Como é uma imagem quadrada, ele já vai ficar do tamanho 500 por 500. E vou dar aqui um OK. Feito. Vai ficar assim meio desfocada, mas não tem problema. É só para a gente fazer um teste. E vou salvar, então. Clicar aqui no início. Salvar como. Vou salvar em JPG. Assim que ele resolver aparecer aqui. Apareceu. Vou colocar a imagem de rádio. Estação. Rádio. Só para ficar diferente. E vou salvar na área de trabalho também. OK. Salvei. Vou fechar o punch. Acabou. Vou abrir novamente aqui o meu Mozilla. Vou voltar aqui na minha estação. E vou clicar aqui no Upload da imagem. Então, eu vou clicar aqui. O nome que eu dei foi estação. Então, eu vou procurar aqui. Estação rádio. Está aqui. Já apareceu o desenho. O que vai conter na minha rádio? Você pode clicar aqui e escolher. No caso, para criança. Para música. Religião. É... Ou geral. Né? Geral. Ele vai abranger todo tipo. E aqui vai ser para uso profissional na internet. Poderia colocar outra coisa? Posso. Organização. Eu posso colocar quantas pessoas trabalham na minha rádio? Vou colocar menos que cinco. País aqui. Brasil. Né? Digitei o BR. Time zone. O time zone do Brasil seria a faixa. Não. No caso de fuso horário. Então, geralmente no Brasil você vai encontrar com o menos três. Que vai estar aqui, ó. Buenos Aires, Georgetown. Tem que ter Brasília. Ah, Brasília aqui, ó. Vem aqui. Cliquei. E criar. Minha rádio já está criada? Quase. Está quase pronta. Vamos ver se ele vai reclamar alguma coisinha aqui. Ah, ele está rodando aqui. Está criando. Ó. Está aqui, ó. Já está pronto. E agora como a gente faz isso para funcionar? Bom, primeiro de tudo você vai ter acesso aqui a um site da própria rádio, se você quiser. Se você clicar aqui, você vai ver que vai ser o site que você criou. Então, são informações do site, ó. Zenomedia.fm barra. Aqui está a sua informação. Mas eu não quero isso daqui. Eu vou trabalhar depois. O próximo tutorial vai ser para você criar a sua rádio através do Zenomedia com uso local. Então, eu vou aqui no Auto DJ. O que significa isso? Significa que é por aqui que eu mando minhas músicas. Então, eu vou mandar umas músicas nada a ver. E vou só escolhê-las e vou mostrar como que faz para enviá-las. Só um instantinho. Eu vou dar um pause. Está na sequência, então. Já encontrei uma pastinha. Eu vou fazer, então, meu upload. Ou seja, carregar agora. Vou dar um clique aqui. Ele fala para mim, ó. Você pode carregar até 500 músicas. Dezera 500 músicas. Então, procurar. Browse. E aí, eu venho na área de trabalho e venho aqui em músicas infantis. Eu vou carregar só umas duas músicas para não ficar uma coisa muito longa. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver. Essas duas aqui. My Dog. Sand Castle. Ó. Selecionei as duas aqui e vou mandar abrir. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o upload. Ou seja, ele vai enviar para o site da Zenomedia essas músicas. Ah. Mas antes, eu tenho que clicar aqui no upload. Então, assim que ele acabou de mandar. Eu mandei uma terceira música. Vai aparecer esse botão. Save to playlist. Salvar para a playlist. Então, eu cliquei no salvar. Agora, eu já tenho, então, três músicas aqui. A terceira está carregando que eu acabei de enviá-la. Bom. Aqui. Como é que eu faço, então, para saber se isso tudo está funcionando? Veja que aqui do lado. Melhor. Aqui em cima tem rádio web. Se eu der um clique aqui, ele vai mostrar para mim que nem tem nenhum ouvinte nesse momento. Então, eu vou fazer uma navegação por aqui. E aqui esse Alt to DJ, onde a gente estava subindo as músicas. Se eu clicar aqui do lado, rádio web também, é a mesma coisa. Veja que está relacionado esses dois menus. E para a gente saber, então, como é que a gente faz para ouvir. Está vendo aqui? Seatings. Ou Seatings. Vou dar um clique aqui. Ele vai aparecer aqui em geral. O nome da minha rádio é esse daqui. Vou dar um Save. E venho aqui nesse Advance. Quando eu venho aqui no Advance, ele vai mostrar para mim que eu posso fazer uma nova configuração. E quais são os tipos de músicas que a minha rádio vai aceitar. E também, como que vai ser a saída. Aqui está 128 bits. Tem mais variações. Para ficar uma qualidade boa e não dar travamento, o ideal é colocar 96 mil. E salvar. Isso aqui é uma coisa que é necessária você fazer para que a sua rádio não trave. Ela não fique dando aqueles travamentos. Do nada, para de funcionar. Bom, voltando aqui então na rádio web. Eu, no caso, coloquei o nome app Conexão Brasil. Vou descer aqui a minha linha. Você vai ter aqui o Stream. O que seria isso aqui? Isso aqui é o endereço onde a sua rádio vai... Se você mandar para os seus amigos ou deixar rodando no seu site, vai tocar a sua rádio. Se você ver aqui nesse botão, clica, vou abrir uma nova aba aqui, vou colar aqui e vou dar um enter. E vamos ver aqui a mágica acontecendo. Então, vai ter que começar a tocar. Então, olha lá. Então, minha rádio já funciona. Mas vamos ver pelo site do Zenomedia. Vou dar um pause aqui. Vou voltar para cá. Então, aqui dentro do Zenomedia, aqui no website, eu vou dar um clique. Aqui eu tenho um endereço. Vou copiar esse endereço. Eu vou copiar a estação. O URL da estação. E vou colocar em uma nova aba. Veja como que ele vai ficar. Ele já vai ficar um pouco diferente. Então, aqui já tem a minha rádio. Se eu der um play. E ele está no Auto DJ. O que significa isso? Significa que ele vai tocar uma música, depois a próxima, depois a próxima. Até esgotar. E a hora que ele chegar na última, ele volta na primeira. E assim por diante. Tem como configurar para que ele fique aleatório também. Então, aqui é assim. É uma rádio. É gratuita. Vale a pena. E a gente vai fazer uma próxima aula na qual a gente vai utilizar um software. Deixa eu até tirar o som aqui que está atrapalhando. Que você vai poder fazer uma locução de rádio ao vivo. Ou seja, você vai poder colocar lá a hora certa, a vinheta e tudo mais. Bom, por hoje, a aula de hoje era só criar uma estação de rádio. Então, se você copiar aquela URL e mandar pelo WhatsApp, por exemplo. As pessoas vão ter acesso à sua estação de rádio. Agora você já é proprietário de uma rádio. Gostaram desse vídeo? Dá um like aí. Se inscreve no canal. Dá uma força. Compartilha aqui o vídeo. E deixa seu comentário para ver qual foi a sua experiência. Dá para a gente fazer um monte de coisa aí que é gratuita na internet. Vamos aproveitar. Até a próxima. Valeu! E aí